Olá, curiosos do canal Game Consciência, sou eu, Guilherme Castro, em mais um vídeo aqui pra você. Dessa vez trazendo o Subnautica Below Zero, saiu, o AliExas dele saiu, a Unknown Entertainment, né, a produtora, a desenvolvedora desse jogo, lançou oficialmente na Steam, o link tá na descrição se você quiser pegar, adquirir aí, 37 reais, vale a pena, pra apoiar os desenvolvedores, pra gente conseguir um progresso interessante no desenvolvimento e no término desse jogo, ok? AliExas, então muitas coisas, muitos bugs, muitos probleminhas a gente pode encontrar, mas tá bem jogável, fiz uma live aí também. Novos animais, Below Zero, pra quem não sabe, né, no final do jogo, do primeiro, Subnautica, você sai do planeta e percebe alguma referência com isso aqui, e é justamente um novo bioma, o bioma abaixo de zero, que a gente vai descobrir, novos animais, ó, os pinguins aqui, diferente, pinglings, né, tem um nome específico, a gente vai descobrir isso tudo e vamos lá, vamos começar um novo game, eu joguei quase duas horas do jogo, tá em live, se você quiser, fuça aí que você consegue achar. Vamos no modo sobrevivência e bora lá. Press any button, vamos lá. I know world entertainment, apresenta. Ok. Tab pra fechar o PJ. Excelente. Espreguiçando pra mais um dia no planeta 4546B. Ok. O que eu posso falar, então? Vamos lá. Você vai vivenciar na pele desta mulher aqui, olha que legal. Esta mulher. Pinguins. Essa é a mulher que você vai vivenciar, a protagonista desta história, o Robin, Robin, né, vamos falar direitinho. Aqui tem o PJ falando um pouco dela, Robin Goodwall. Então, o que aconteceu? Ela fez uma entrevista pra Altera, né, e a entrevista aqui fala que, por que que você está, você serve pra este, pra esta viagem? Ela fala que todo mundo tá falando sobre esse planeta, né, e por que que eu não posso ser um cara, uma pessoa, um cara, uma pessoa própria pra esse tipo de missão, né, talvez Jeffree's. E, então, eles estavam fazendo o processo de seleção, a entrevistadora ainda fala, não, Jeffree's, não, Jeffree's, ele já foi, é a última semana. Mas, por que que você tem que estar aqui? E aí tem toda uma história falando aí, ela parece ser uma mulher determinada pra estar aqui onde ela está. Por que que você tem essa qualificação pra assumir essa posição e ela conta toda uma história interessante que, quando isso aqui for traduzido, né, provavelmente vai. Se esperamos que vai ser interessante a gente ler essa história pra conhecer um pouquinho mais da personagem, ok? Vamos lá, então, esse aqui é o nosso quarto. A caminha aqui, tudo normal. Peixes novos. Olha esse peixe que legal. Eu custei entender, né, parece uma roda, mas a cara do peixe tá por aqui. Tem um buraquinho, ele é um peixe que vai fornecer oxigênio, vocês vão entender isso aí mais pra frente. E olha só isso aqui. Eu pensei que isso aqui era um pod, né, todo mundo iria pensar que seria um pod, mas não. Tem uma base aqui. E olha onde que a gente tá. Olha isso, olha isso. Tem até uma tempestade ali. Caramba. Mas então, essa área aqui é uma área que não precisa nem comentar, né? É uma área com geleiras totalmente abaixo de zero e vai ser uma das questões que você vai ter que enfrentar bastante, né? A questão da temperatura vai influenciar também no survival do jogo. O que aconteceu? Como eu disse, esse planeta tomou o conhecimento de muitas pessoas aí e eles resolveram criar uma expedição pra explorar cientificamente o planeta. Quer ver? Tem um quarto aqui interessante. Vamos lá, ó. Aqui tem uma foto da tripulação que é responsável pela pesquisa, né? Equipe de engenharia e pesquisa. Olha só. Tem todo mundo aqui. Eu imagino que ela é a Robin, né? Tá aqui a Robin aqui. E todo o pessoal. Esse cara parece muito com alguém aí. Quem será essa pessoa? Parece. Eu acho que ele é o Jeffries, tá? Mas ele parece muito com alguém. E se você acha que também parece, fala aí nos comentários. Esse aqui é o quarto de alguém ou não? Weekly Report. Então, report semanal. Semana 26. Staffing Robin Goodwell e Joe Jeffries. É um técnico. E a Robin, ela é uma chenolinguista. Então, ela é o que vai tentar fazer a tradução aí, né? Tentar entender a linguagem desses alienígenas, né? Eles vieram pra cá pra estudar esses alienígenas aí que habitaram, habitam o planeta. A gente pode descobrir isso aí ao longo do jogo, né? Mas então, esse aqui é o local onde eles estão... A estação de pesquisa mesmo, tem alguns equipamentos, já é... Deve ser bem conhecido por vocês. Pra quem conhece Subnáutica, mais outro PDA. Um profile aqui da estação de pesquisa zero. Olha só. Interessante. O setor que a gente está explorando equivale a 2 km² de oceano. Localizado próximo ao Equador do Planeta. Ok. Interessante isso aqui. Porque no local que a gente está, tem capacidade pra acomodar 3 a 6 pessoas, pra toda a parte de engenharia e pesquisa. Tem local pra exercícios também. E tem até o Prow Bay ali, né? Que eu vou mostrar pra vocês. E isso aqui também é interessante, cara. A gente tem a The Vesper, que é uma estação em que ela dá suporte pra essa outra... Ela é uma estação espacial mesmo. Ela dá suporte pra essa estação de pesquisa. Então ela fala aqui, os seus olhos para o céu, voltados para o céu alienígena e do mundo alienígena. Então é o que vai guiar a gente nessa trama toda, né? O que mais que a gente tem aqui? Tem mais outro aquário, mais outro local de pesquisa, desenvolvimento. Esse aqui parece uma cúpula, né? Interessante. Esse aqui é o reator. Todo mundo já lembra disso aqui. Mais outras cúpulas. O que a gente tem aqui? Uma saída. Prepare-se. A vista é chocante. Uou. Olha isso. Uma estrutura alienígena ali, velho. Olha aí. Olha aí. Ai, ai, ai. Uma estrutura alienígena. Todo um bioma novo a ser explorado. E olha isso aqui. A estação Vesper. Achei isso fenomenal. Ter uma estação posicionada no céu. E é justamente essa estação que vai nos dar apoio, né? O apoio aí de suprimentos e tudo mais. Brown Suites. Então, o que é isso aqui? Olha, tem comida. Ok. Brown Suites estão aqui. Né? Opa. Vesper. Oi, Sam. Estou tentando contactar o Jeffrey. Estou tentando contactar o Jeffrey. Porque a conversa é toda monitorada. Então, eles tem que manter a ética aí na conversa, pelo que parece. E a estação pediu para eles comunicarem com o Jeffrey. A gente tem que procurar esse cara. Mas vamos dar mais uma olhada só pelo menos nessa parte aqui. Olha que legal. Eles tentam simular o ambiente com os sons de animais aqui. Frutas. Cacau, né? Eu lembro que tinha isso. Melão. Tudo mais. A parte para eles cultivarem alimento, né? Legal. Armário aqui. Mais outra região aqui com cargo B. O que é isso? Mais um PDA. Lista de tarefas. Ok. Continuar a investigação do campo, do mecanismo de campo, que tem uma pesquisa aqui no site Zero. Então, naquele local Zero, que vocês viram a estrutura alienígena, pode ser aquilo ali, né? Então, novos suportes à vida. Tentar o pinguim. Flock. Será que esses são os pinguins que a gente tem que tentar socializar com eles? Tentar entender um pouco dessa forma de vida aí, né? Que parecem os pinguins. Mas vamos procurar, então, o Jeffrey. Olha que legal. Isso aqui é uma antena. Beleza. Tem um boneco de neve ali. Tem um boneco de neve. Olha, ele está com roupas ainda. Hello. Eu destruí. Que legal. Ok. Partes interativas no cenário. Parece que a gente deve ir naquela estrutura. Engraçado. Parece que uma tempestade está se formando. Isso não é bom. Não é bom. Ok. Vamos dar uma olhada. Pinturas diferentes. Árvores diferentes. Uau. Uma planta diferente. Ela me segue. É isso? Diferente o bioma. E está nevando. Ok. A gente tem que tentar chegar no final dessa trilha. Para ver onde está o Jeffrey, né? O que está acontecendo aqui. Para a gente começar a se ambientalizar melhor. Um corredor diferente. Uma geleira. Chegando aqui na caverna. De gelo. Área de pesquisa. Chegando. Caramba. Estruturas são bem familiares, né? A instrutora parece que sabe o nome dela. E ela está ligada. Eita, eita. Tem aqui um PDA. O que é isso? Alien Research. Site Zero. Então fala um pouco dessa forma de vida aqui, né? Essa área, o local zero de pesquisa alienígena. Uma força alienígena desconhecida no setor zero contém o número de não familiares. Ah, santuários não familiares de aliens. Nas proximidades. O que é interessante, hein? O que nós sabemos? Uma área congelada por centenas de anos. E... O que está dormente nos dias de hoje, é isso? Ok. Eles começaram a progredir. O único progresso foi no primeiro campo. Ganhando acesso até uma área. Interessante. Ok. Alterra Employment Profile. Alterra Employment Profile. Ah, é a pessoa que está lá na estação nos dando auxílio, né? Ok. Estudando na escola da Alterra? Oh, desde os 16 anos. Que legal. Ok. O que a gente tem aqui? Um tablet. Temos uma área com código, que provavelmente eu não vou conseguir acessar, né? Eu não sei o código. Poderia pegar? Não, aqui eu tenho que inserir. Ok. Nós temos que sair daqui, então. A ideia é sair daqui, porque tem uma tempestade bem complicada. E aí, o que que está acontecendo? Eita! Uou! Caramba! A tempestade está forte. E é um caminho diferente esse aqui. Tudo congelado. Óbvio, né? Vamos seguindo o caminho aqui. Pulou. Au! Ainda bem que eu não perdi vida. Survival ainda não está ativado. Não sei se isso pode ser um tutorial. Ou algo similar. Mas já estamos chegando ali. A nossa base. Ok. Descemos numa boa. E o que que é isso? What? Que isso, velho? A avalanche detonou tudo. Au! Au! Ainda bem que eu não perdi vida. Cara, destruiu tudo. Ok. Tá. Tá bom. Ventanias aí estão se aproximando. E fortes ventos, né? Gelados, inclusive. Isso aqui é uma nova planta também, de oxigênio. Bem legal. Novas formas de vida que a gente vai conhecer ao longo do jogo. E é lógico, né? Deixa seu like aí pra você apoiar o canal. E a nossa produção de vídeos vai ser bem legal. Subnáutica. Opa! Que isso? Quase que eu conseguia sair. Lembrando que o jogo está em AliExas. Então bugs a gente pode encontrar de montão. E olha isso. Pinguins? 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 Pinguins ali, é isso? Será que a gente consegue interagir com esses pinguins? Que isso? Oi, tudo bem? Caramba. Eu tô com dois pinguins aqui. Robin, come in. Eu copio. Opa. I'm out in open water. Stay where you are. I'm sending a rescue shuttle. Ok. No, I'm okay. I just need shelter. Fine. I'm sending a temporary habitat instead. Look up. Thank you, Sam. Tá, parece que ela tá mandando alguns recursos pra gente. Suprimentos. Tá, já deve tá chegando. Mas que bonitinho. Cara, quatro olhos. Acho que eles respiram por aqui. Agora a gente pode interagir com esses. Vou roubar todos. E aí? Fica por isso mesmo? Eu posso pegar? Vocês não ligam, não? Onde que caiu o nosso drop? Ah, tá caindo. A estação mandou pra gente. Tá por ali. Vamos lá, né? Eu vou levar os pinguins comigo. Ok. Eles estão nem aí. Ah, eles estão nadando de volta. Bem legal. E olha o bioma, velho. Que bonito. Uou. Uou. Novas... Novas floras. Bem diferentes. Nova fauna também, né? Alguns peixes também são semelhantes. Mecha de fibra, é isso? Ok. Parte do fabricador. Sam, eu estou no habitat. Alguma palavra sobre o Jeffery? Alguma informação do Jeffery? Não. Ela está curiosa em relação ao fato da estrutura alienígena ter falado o nome dela, né? Ok. Alguns animais são novos, né? Então, por exemplo... O bumerangue é clássico, né? Quem não lembra desse peixe aqui? Mas tem esse peixe aqui, fluorescente. Que peixe que é esse? Uou. Bem diferente, hein? Hopfish. Legal. E tem aquele peixe de água, se eu conseguir pegar ele. Que é esse aqui, ó. Bladderfish. Aquele peixe que dá água, normal. Né? Mais tradicional. Deixa eu pegar mais um. Não. A gente está com um problema mais de comida, né? Então, pega aqui. Mais um. Ai, meu Deus. Oxigênio. Como sempre, né? O problema é maior nesse jogo. Survival. O oxigênio. Comida. E tudo que há de bom. Ok. Temos também estruturas comuns, né? Titânio. O que mais? Cobre. Seaglide. Tá. Eu vou precisar de algum... De um scanner, né? Para poder conseguir pegar relatórios desse Seaglide. Quartzo. Ok. O que mais? Tá. Nossa base está ali. 20 metros. Cara, que situação, hein? E também uma coisa que me entregou bastante. É o fato da gente ter que lidar com essa baixa temperatura. A princípio ainda não é algo aplicado. A gente não tem que lidar de fato. Mas tem um item aqui. Que a gente pega mais para frente. Que é uma semente. Ela está mais para o canto. Ela está... Olha isso, cara. Deixa eu resolver o problema da comida logo. Eu tenho que fazer uma faca. Para a gente explorar isso aí que eu estou falando. A entrada está aqui. Mas tem uma semente, como eu estava falando, que ela nos dá resistência ao frio. Se dá resistência ao frio durante um determinado tempo, quer dizer que isso vai ser uma parte do survival, né? Vai ser uma dificuldade a mais no survival. E faz todo sentido, né? Abaixo de zero situação não vai ser fácil. Vamos lá. Vamos pegar nosso peixinho aqui para resolver o problema da comida. E ver se alguma coisa mudou na questão de alimentação. Vamos ver quais peixes aqui fornecem mais comida ou não. Esse aqui é 21 de comida, 23, ok. Bom que isso aqui ainda fornece água. Beleza. Eu poderia deixar pelo menos mais algum pronto, né? Vamos dar uma olhada também, antes de a gente procurar mais recursos. É a questão do ferramentário, ó. A questão de estrutura, a gente tem, como eu disse, fibra, que é desse crop vine. Silicone, que é a semente desse crop vine, que a gente faz o silicone. Posso fazer vidro, eu posso fazer os fios de cobre normal, bateria. Eu utilizo uma planta diferente, essa ribbon plant, que é mais água, parte normal, tranquilo. Comida também, comida curada também. Equipamentos, por enquanto, são esses. Eles vão desbloqueando ao longo do tempo, as ferramentas também. Pra eu fazer uma faca, eu vou precisar do silicone. E o silicone, eu preciso daquela semente. E a semente, eu tenho que encontrar ela. É a semente que ela me dá proteção ao calor, ó. Então, se eu não me engano, pra cá é uma opção pra gente ir. E pra cá também é outra opção. Eu acho que eu vou pra qual dos dois lados? Eu preciso encontrar essas algas. Elas não estão pra cá. Geralmente, essas coisinhas mais simples ficam bem nas proximidades da base, pra gente encontrar. Eu vou arriscar e ir pra cá. Vou que eu pego até mais um pouquinho de comida. Se o peixe deixar eu pegar ele, né? Preciso encontrar essas algas. Algas, 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 algas e algas. Será que tá pra esse setor aqui? Olha, olha, olha o bioma, velho. Muitas coisas estão diferentes, né? Tá, gente, eu não consegui eu achar. Mas tem algumas caverninhas aqui. Nada demais. Aqui nada demais também. Ó, esse aqui que é a planta pra eu fazer a bateria. Beleza, titânio. Tem mais ali embaixo. Eu tenho que fazer a... Como eu tava dizendo, a faca, velho. Eu preciso dessa faca o mais rápido possível. Cobre. Beleza. Seaglide pra eu fazer. Parte da bateria, que é essa plantinha aqui. Deixa eu pegar mais um peixinho. Tá, eu ainda não consegui encontrar... As algas. Será que tá por aqui? 50 metros. Ali, achamos. Ah. Aqui que estão as algas. Então a gente tem que encontrar essa semente dessas algas aí. Dessas plantas. Essa semente... Aqui, ó. Essa semente ela vai fazer... A borracha, né? Por enquanto só tem esse local aqui. Cript Vines Cid Cluster. Beleza. Agora a gente precisa realmente só dos minerais. Cobre. Titânio. Ouro. Beleza. Ai, 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 ai. Isso aqui também é outro fator que prejudica, né? No survival. Você vem querendo voltar pra respirar. E aí você dá de cara com uma calota. De gelo. E aí você não consegue passar pra respirar, né? Olha que legal esse animal. Esse peixe aqui é diferente. Parece um crustáceo, ó. A mistura de um... Ele parece um peixinho conhecido. No primeiro a Subnáutica. Será que eu pego mais material aqui? Que é bom que a gente já... Avança em alguns pontos. Mais cobre. Então a gente já vai voltar com bastante recurso, né? A princípio. E agora esse aqui tá flutuando, né? Não sei se faz parte... Se era a ideia. Mas vamos lá. O que eu vou fazer? Rubber, silicone, né? A borracha. Deixa eu ver. A gente pode fazer as nadadeiras. Tudo bem. Eu posso fazer a faca, que é o principal. O que eu mais quero é a faca. Que aí a faca eu posso fazer... O nosso... Eu vou explicar o que a gente vai fazer. A gente vai fazer essas fibras. Pra depois eu fazer... Nosso equipamento aqui de oxigênio, tá? Eu preciso dessa fibra. E também eu posso fazer as baterias. Aqui, ó. Eu posso fazer bateria. Bateria é importante para os equipamentos eletrônicos, né? Então... O scanner é um exemplo. A lanterna é outro exemplo. Que é a parte do survival. Que eu posso fazer um scanner, inclusive. Ó, legal. Eu posso fazer até uma... Lanterna. Legal, hein? Isso aqui é o quê? É um air bladder. Pra caso de emergência. Produz um pouco de ar. Rapidamente. Ah, pra gente flutuar de uma vez. Interessante isso aqui. Legal. Vamos fazer... Eu já fiz o scanner. Será que eu faço a flashlight? Eu vou fazer uma luz, né? Se bem que eu vou ter o Seaglide. O Seaglide já fornece... Luz, né? Como eu disse. Então, o scanner está aqui. Vamos escanear fragmentos do Seaglide aqui nas redondezas. Inclusive, tinha recurso aqui. Muito bem. O que a gente pode escanear? Bladderfish. Ok. Tem mais recurso aqui. O que é isso aqui? Limestone. Ah, isso aqui a gente já sabe. Eu só vou escanear pra ficar computável isso ali. Gravtrap. Ah, é uma bola que... Uma armadilha de gravidade, né? Que os peixes... Os animais menores... Os peixes menores ficam presos ali. Oxigênio. Ok. Tá. Então, vamos fazer o que o jogo está falando, de fato. Vou procurar as fibras. Acho que as fibras estão pra aquela região ali, né? Que a gente percebeu. Então, eu vou lá. Vou pegar um pouco das fibras pra gente fazer um tanque de oxigênio um pouquinho maior. Só que eu acho que futuramente a gente deve conseguir explorar, escanear e tudo mais. Lembrando que o jogo ainda está em Aliexas, repetindo mais uma vez. Então, muitas coisas podem ser melhoradas com a ajuda da comunidade. Ali, olha. Algas. Beleza. E pra piorar a situação, perto das calotas, né? Só pra fazer a gente ficar preso ali. Tá. Eu vou fazer o tanque de oxigênio. Isso deve melhorar. Ok. Creep Vine. Vamos escanear isso aqui. Beleza. O que eu tenho? Ah, eu tenho bastante cobre. Não, bastante titânio, né? Beleza. E eu posso fazer mais baterias. Legal. Isso aqui seria legal. Legal? Isso aqui seria legal. Isso aqui seria interessante a gente poder escanear. Oxigênio. Será? Dá tempo? De chegar lá? Se a gente subir? Eu quero testar essa bag também. Eu não sei se tinha no primeiro. Mas pode ser interessante. Ah, eu tô com as nadadeiras? Acho que não. Não. Espera aí. Eu posso escanear o fabricador? Faz sentido, né? Ok. Eu escaneei o fabricador. Eu posso construir um fabricador se eu quiser. Mas vamos lá. Vamos fazer uma... Nadadeira. Isso melhora a minha eficiência, né? Aumenta a minha eficiência pra nadar em 15%. Ok. Seaglide. Eu ainda não peguei todos os ingredientes. Ok. Eletrônicos. Ok. Comida também. Lubrificante. Provavelmente eu devo utilizar no Seaglide. Na fabricação dele. Né? Componente eletrônico. Ah... Será que eu... Ah, não. É aqui. Vamos guardar alguma coisa? Guarda isso. Ah, é. O tanque. Boa. Vem cá. Isso. Tá. Eu tenho que fazer a fibra. A fibra vem aqui. Perfeito. Agora a gente faz o tanque de oxigênio. Ainda tem o kit médico também. Liberamos um beacon. Ok. Agora a gente pode ficar mais tempo. Dá uma olhada aqui na superfície. Uou. Parece que vem uma tempestade de neve. Isso não é bom. Definitivamente não é bom. Vamos tentar escanear o restante do Seaglide aqui. Acho que são três peças. A gente tem duas. E a terceira agora. Que vai ser rapidinho. Acho que o intuito do jogo é simplesmente fazer você já escanear isso aí. Olha esse peixe. Pina Carried. Ok. É uma mistura de um pássaro aquático, né? Legal. Tudo bem. Será que eu consigo fazer o Seaglide? O que eu preciso para o Seaglide aqui? Bateria. E cobre. Eu preciso de um pouquinho mais de cobre, né? Tenho dois de cobre. Ah, eu preciso de outro item para a bateria, né? Tá. Vamos tentar achar isso aí. Ok, eu consegui achar mais planta. Vamos utilizar isso aqui para ver o que acontece. É, parece que a gente sobe um pouquinho mais rápido. Beleza, eu posso esvaziar ela. Legal. Nossa base está perto. Então vai dar para fazer o Seaglide. E a gente vai ver o que vai acontecer depois disso. Para você que ficou interessado, eu tenho uma live aí de quase duas horas. A gente conseguiu fazer um progresso interessante. Então pode dar uma olhada se você quiser pesquisar isso aí. Beleza. Vou precisar de mais uma bateria, né? Então, fio de cobre. E liberou mais conteúdos também. Bateria. Ok. Ah, equipamentos. Não. Aqui. Uau. Tem um bico. Seaglide. Ok. Parece que a gente está com problema. E ela não pôde mandar mais recurso. Ela indicou que tem um supply. Um local com supplies, né? Suprimentos de emergência que pode nos ajudar de alguma forma. Interessante isso aqui. Tá. Mais alguns equipamentos que eu posso utilizar? Não. Talvez eu precisasse fazer um pouco mais de comida. E me preocupar com a água. Água. Um planeta que tem bastante água. Já é interessante. Mas o que tem ali naqueles supplies de emergência? Eles estão a 300 metros daqui. Interessante, hein? Já temos uma nova missão, então. Então é isso aí, gente. Se você quiser apoiar o canal, deixa seu like. Se você é novo no canal, se inscreva. Está vindo por Subnáutica. Espero que você tenha gostado do vídeo. E não se esqueça de acompanhar o próximo. Porque provavelmente a gente já vai naquele local ali. Suprimentos de emergência. É isso aí, então. Um abraço para você. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.